como fazer valer a pena e envelhecer com saúde e com uma vida de qualidade qualidade de vida é vida de qualidade o substantivo vem depois como que você quer envelhecer próximo você pode escolher ter 67 anos assim ou 67 anos de outra maneira próximo você pode escolher são duas irmãs gêmeas uma nunca fumou e nunca tomou sol a outra fumou durante alguns anos 16 anos né bora começar quem não fumou ainda pode começar vai ficar daquele jeito ali próximo a do lado esquerdo ambas tem 52 anos irmãs gêmeas a do lado esquerdo fumou 14 anos e a do lado direito nunca fumou a vida é feita de escolhas próximo e essa é uma história interessante Dr. Life Dr. Life é dono proprietário ele é médico naturopata mora em Las Vegas e é dono da Sex Agents é uma empresa americana não se lembra não que tem uma empresa de longevidade de medicina anti envelhecimento eles gostam desse termo lá eu não acho esse termo um termo muito adequado aos 57 anos ele olhou para ele e falou assim eu não estou com uma vida que vale a pena eu estou doente eu estou pré-diabético eu estou obeso eu olho para baixo já não consigo ver o meu instrumento não tem mais nada aqui embaixo e eu acho que eu não estou feliz assim e ele resolveu então fazer reposição ao anão e ali ele aos 64 anos próximo aos 72 anos e aos 74 anos como ele está hoje acho que ele está com 77 né é mesmo que morra já valeu a pena já valeu a pena os anos que ele viveu com um corpo saudável e aí a gente volta lá em Platão se eu não tiver um corpo saudável a vida fica mais difícil porque ela já é difícil com o corpo saudável com o corpo doente piora próximo o tempo está passando e qual será a sua escolha próximo envelhecemos porque os nossos hormônios caem ou os nossos hormônios caem porque a gente envelhece a segunda afirmativa né os nossos hormônios caem porque a gente envelhece era o que a gente pensava até o final da década de 90 hoje a gente sabe que os nossos hormônios caem e aí nós envelhecemos então obviamente o envelhecimento dos nossos telômetros nosso DNA vai acontecer mas a gente consegue fazer com que esse envelhecimento seja um envelhecimento saudável hormônios é como uma catraca um conversa com o outro o nosso corpo ele é integrado as partes não são separadas então eu tenho que tratar esse corpo como um todo não há absolutamente nenhum sentido em tomar um antidepressivo eu tenho que pensar se eu estou tomando um antidepressivo ele é uma serotonina onde que produz serotonina no meu intestino então eu vou melhorar meu intestino porque é ele que está faltando a produção de serotonina eu não vou melhorar minha dieta eu vou melhorar do que tem no meu intestino então é assim que você pensa mas o ser humano quer solução imediata então fica mais fácil tomar um cumprimento e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.